Lido por Valquíria Brito em 3 de outubro de 2003 Ao meu irmão Guilherme de Castro Alves Na cordilheira altíssima dos Andes, os chimborazos solitários grandes Ardem naquelas hibernais regiões Ruge em balde e fumega a solfatera e dos lábios sangrentos da cratera Que a avalanche vacila aos furacões A escória rubra com geleiros brancos Misturados resvalam pelos flancos dos ombros friorentos do vulcão Assim, poeta, é tua vida imensa Cerca-te o gelo, a morte, a indiferença E são lavas lá dentro o coração